Pum! Vocês sabem quem é aqui? O amigo oficial do Cota Bengueto! É assim, é assim, que eu fiz uma cena mais nem nice. Fecharam o culo e todas as maranjas estão felizes, porque temos 30 dias em casa, tá nice. Até aí, tá bom. Mas o problema é que eles não sabem nada, não tem nada na cabeça. Assim, vou fazer o quê? Vou andar a tomar gold, savana, em vez de ficar em casa a fazer os TPCs. Dê lá uma coisa, minha querida, só pra eu vos testar. 1 de maio dia de quê? 2 de maio de moçambicana. O quê? Ué! Assim, dê lá uma coisa pra mim. 7 de abril dia de quê? Dia da moeda. É normal, as crianças bebidas têm muitos crônicos. Ficaste feliz porque o tu nho nho disse pra ficar em casa? Hã? Eu agora que eu te pergunto, essas maranjas, vocês não sabem nada, são todas buras. Hã? O que é coronavírus? Eu já não lembro. Já não lembro. Já não lembro. Já não lembro. Tá ver? Vocês, maranjas, não estão preocupadas em saber o que está acontecendo na sociedade. Só penso em beber, chilar, o quê que é? É isso aí. Depois vão dizer, não, é porque o Salésio fala muito das maranjas. Salésio é contra as maranjas. O quê que é? Agora, estou de me responder uma coisa. Qual é o profeta que foi preso por tentativa de sequestro que agora está na BO? Qual é o nome dele? É, Samora, Moses Machel. Tá ver? Sua maranja desatualizada. O nome é Joe William. Ah, desculpa. Ah, fazê. Ah, fazê. Evitemos os beijos. Ah, só sabe beber, não sabe nada. Sala daqui agora, eu quero falar com tua amiga agora. Hã? Minha querida. Doze de outubro é dia do quê? O dia da independência. Pente burra. Durante. Você também é uma burrinha. Ah, faz maranjas hoje em dia, sinceramente. Fadaste. Não é, está errado. Vamos lá ver se os homens são um pouco inteligentes. Bro, como é que é? Dê-me uma coisa para mim. Doze de outubro é dia do quê? Dia das crianças. Ah? É mentira isso. Meu irmão, não nos envergonha, por favor. Não faz isso, por favor. Vou te facilitar a vida. Dezesseis de junho é dia do quê? 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 Parabéns, qual é o nome do Presidente do Moçambique? O Antônio do Moçambique é Felipe Nunes. É isso, é isso. Temos que mostrar que os homens são inteligentes. Agora só pra você lhes mostrar que você é bom. Dê-lhe aí, qual é o nome da primeira dama? A primeira dama é a Graça Maché. Eu não sei o que é o nome do Moçambique.